E a produção industrial do Amazonas teve queda de menos 2,2% na passagem de janeiro para fevereiro desse ano. De acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, outras capitais brasileiras também registraram queda. É por isso que a gente vai falar agora sobre os impactos na economia do Amazonas e, além disso, o problema da Covid-19 com o economista Rodemark de Castelo Branco, que está ao telefone da Rádio Diário. Bom dia, economista Rodemark de Castelo Branco. Bom dia a você, bom dia a nossos ouvintes. Como é que o senhor avalia essa queda nos números aqui no Parque Industrial? Na realidade, você pegar a crise mundial, a economia mundial, ela vai ser a maior dos últimos 120 anos, está certo? A economia está paralisada, o FMI está prevendo uma retração, de 3,4% na economia mundial e 5,3% na economia brasileira. Em Manaus, está certo? É baseado no que aconteceu em crise recente, como a de 2015 e 2016, geralmente, quando o Brasil cai 2%, 3%, nós caímos um pouco mais. E quando o Brasil cresce, nós crescemos um pouco mais, está certo? Então, a queda em Manaus também, da nossa economia, deverá ficar em torno de... Se o Brasil cair 5%, nós caímos muito próximo disso aí, ou um pouco mais. E por que nós caímos mais? Porque o nosso dinamismo depende dos produtos fabricados no polo industrial. E nossos produtos, eles são produtos bens de consumo duráveis, que são muito sensíveis à queda de renda, que é o que está acontecendo na economia brasileira, está certo? E na economia do Estado do Amazonas. E em relação a essa falta de componentes enviados pela China, é um dos fatores para a extensão dessa paralisação? Não, foi no momento inicial, está certo? A partir de agora, está certo? Isso é um fator secundário. O principal é a queda da demanda, que é um processo que está acontecendo no mundo todo. Então, com a economia paralisada, com as pessoas tendo receio agora, cheio de incertezas em relação ao seu emprego, em relação ao momento atual, que é o momento em que as pessoas não sabem o que vai ocorrer, então, a demanda cai por parte desses produtos. A demanda aumenta, claro, e tem se mantido na produção, na produção, aliás, por produtos alimentícios, por produtos de limpeza, algo nesse sentido. Mas televisão, motocicleta, isso, são coisas que podem ficar para o futuro. Por outro lado, no caso dos produtos de um preço mais elevado, como motocicletas, os bancos também, vendo essa crise que está no Brasil e no mundo, eles estão mais receosos de dar empréstimo. E sem você ter empréstimo, mesmo com taxas de juros mais baixas, o que é que vai acontecer? Vai cair a demanda por esses produtos. Como está caindo a demanda por automóveis, no país também, está certo? Porque, mesmo a taxa de juros estando baixa, os bancos estão cada vez mais seletivos, porque muitas pessoas poderão perder emprego, etc. Economista Rodemark de Castelo Branco, outros setores também estão já afetados aqui no nosso estado por conta dessa Covid-19? Não, você vai analisar o seguinte, você tem um efeito em cascata, você gera a queda de emprego, cai a demanda, a demanda, por sua vez, vai fazer, por outro lado, que muitas empresas tiveram uma queda brutal do seu fluxo de caixa, no que se refere às suas receitas, elas, por sua vez, vão comprar menos da indústria, se cria um círculo vicioso, como em qualquer crise, né? Qualquer crise. Agora, também é o seguinte, não existe outra forma. A única maneira de você combater esse vírus, a única forma de você evitar que pessoas morram por falta de UTI, está justamente no isolamento horizontal. inclusive, Tati, que hoje tem um trabalho no jornal Valor, econômico, na qual um grupo de economistas, um pequeno grupo de economistas, fez um estudo, está certo? E que demonstram que a contenção social do Brasil, como está sendo feita, poderá evitar a morte de 50 mil pessoas. E no longo prazo, a queda do PIB seria menor do que se nós fizéssemos um isolamento seletivo. Agora, o que me parece muito importante, é que o que nossos ouvintes também têm nessa visão, e têm com certeza, é de que escantarou a questão social do Brasil. Está certo? Isso demonstra que nós temos quase que 100 milhões de brasileiros na informalidade, ou melhor dizendo, 100 milhões de brasileiros, está certo? Entre formais e informais, sendo que os informais significam quase 53 bilhões de brasileiros. E da cidade de Manaus, isso que é uma coisa que é preciso, nós temos uma boa ideia disso aí, 57% da população da cidade de Manaus, está certo? E que pode trabalhar, a população economicamente ativa, aquelas que têm entre 15 e 60 anos, 57% na informalidade. E 38% têm rendimento mensal de até meio salário público. Então, esse é um problema que, independente da crise, é preciso ter um plano, está certo? Uma política de gerar pessoal. E temos que dar uma prioridade nos políticos públicos, que são prioridades na área social. Porque, realmente, essa crise deslutou, deslutou o que nós já sabíamos, mas vai tornar mais invisível a questão da pobreza e da informalidade no Brasil. Correto. É isso. De que a pandemia vai passar, que é o que todos nós aguardamos, mas que tem que estar atento para essas pessoas, essas milhões de pessoas que estão nesse problema também, até antes da pandemia. Muito obrigado. É um prazer, foi nosso, então, à disposição. Só para concluir, eu estou prevendo que nós teremos, Patrick, só para concluir. 25% da população de Manaus economicamente ativa, na minha visão, poderá estar desempregada ao final desse semestre. Puxa, um número muito alto, hein? Muito obrigado, mais uma vez. Um abraço. Tenhamos um bom dia.